Pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como ajustar a tonalidade de impressão da sua OS214 Plus, quando você manda imprimir uma etiqueta e ela sai toda falhada, tá? Pode ser vários fatores que ocasionam isso, pode ser a qualidade do Ribbon, pode ser a qualidade da etiqueta, pode ser a temperatura do ambiente que a impressora está instalada, pode ser um ambiente muito quente, pode ser um ambiente muito frio, mas tem uma ferramentazinha no bartender que dá para a gente dar um ajuste e se for, vamos dizer assim, a qualidade do Ribbon e da etiqueta, dá para você sanar esse probleminha, tá? Bora lá fazer! Pessoal, beleza? Estou aqui com a minha etiquetinha criada, ajuste de temperatura, tenho aqui um código de barras aleatório aqui, e aí vou ser feliz da vida com a tua etiqueta, com a tua impressora, com o teu Ribbon, vai lá, arquivo e imprimir... E aí a sua etiqueta sai assim, toda falhada, olha só, nem apareceu escrito direito, e aí você pensa, né? Minha impressora está com problema, preciso de uma assistência técnica, e aí alguém vai te cobrar só para ajustar a temperatura de impressão aí no teu driver de Windows. Como que eu faço isso? Fácil demais! Arquivo, imprimir, na janelinha que abrir, você vai clicar em propriedades do documento. Ele vai abrir uma janela que são as propriedades da tua Argox OS 214 Plus série PPLA. Vale a informação de que é muito parecido para as outras impressoras também, tá? O driver é muito parecido, deve mudar uma coisinha ou outra, mas basicamente ele é assim. Aonde você vai ajustar a temperatura de impressão ou Darkness, né? Na aba Opções, você tem aqui a opção de Temperatura do Cabeçote. Talvez ele não esteja marcado, se ele não tiver marcado, você não consegue ajustar. É só marcar Enviar com o Trabalho e aumentar a temperatura. Pergunta que a gente recebe muito, qual a temperatura ideal para eu imprimir? Eu costumo dizer que é a menor temperatura que você conseguir uma impressão satisfatória. Por quê? Quanto mais a cabeça aquecer, mais ela vai se desgastar. Então, se você consegue aí uma impressão boa com Darkness de 5, 6, 4, show de bola! Vamos fazer um teste com Darkness em 7. Coloca ele aqui em 7, a temperatura do cabeçote. Dou um OK. Arquivo e imprimir. E vamos ver como vai sair. Opa! Já melhorou? O que vocês acham? Ficou bom? Olha aí. Ajuste de temperatura. Vai que você tem aí um operador na tua impressora, que é meio grosso, vamos dizer assim. E aí ele vê e ele quer já aumentar lá no 20, que é a temperatura máxima da cabeça de impressão. Ele coloca em 20 e vai lá, feliz da vida, arquivo e imprimir. A etiqueta é impressa, normalmente. E aí, será que ficou bom em 20? Ficou bom? Vamos comparar com a... Ó, temperatura em 7. Temperatura em 20. Em 20 você vê que está estourando as letras, ficou muito escuro. Os códigos de barras, principalmente, eles estão... Ó, em 7 está bem legal. Em 20 eles já estão começando a estourar. E isso, de repente, pode ocasionar um probleminha na hora do teu leitor realizar a leitura. O que pode ocasionar também é o desgaste muito rápido da tua cabeça de impressão, né? Imprimir na temperatura máxima... Ah, mas se eu não colocar na temperatura máxima, a minha etiqueta não fica boa. Então, significa aí que você tem uma etiqueta de má qualidade, um ribbon de má qualidade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um fornecedor de etiquetas e de um fornecedor de ribbon altamente confiável, se você precisar, tá? Então, eu vou voltar aqui a minha temperatura. Eu tinha feito em 7, vou deixar em 6. Vamos fazer um teste com a temperatura em 6. Arquivo imprimir. Temperatura em 6. Como será que ficou? Ó, show de bola. 6 é uma temperatura que dá pra trabalhar nessa impressora, com essa etiqueta, com o ribbon que tá nela e aqui no ambiente que a gente tá. Ok? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!